Arau Bebe Tiririlonã Exu Tiririri Arau Bebe Tiririlonã Exu Tiririri Olá, boa tarde, bom dia, boa noite Motumbá, Mucuyur, Mojoba, Saravá Como é que vocês estão? Tudo bem? aqui mais um teminho aqui mais um videozinho aqui pra vocês nunca peça pros outros no seu Exu esse é o tema do vídeo por que eu nunca pedi coisas pros outros no seu Exu nunca use a energia do seu Exu para fazer coisas para os outros nunca use a energia do seu Exu pedindo coisas pras outras pessoas use o seu Exu pra pedir coisas pra você porque ele é seu o Exu é seu o seu é seu então quando você pede para os outros, você usa a energia dele pra trabalhar para os outros você entendeu? quando você precisar da energia dele quando você precisar da energia dele pra fazer alguma coisa pra você pode ser que a energia dele já acabou você vai precisar de renovar a energia desse Exu renovar como? corte, oferendas entendeu? a não ser se você é uma pessoa que trabalha espiritual que vai fazer um trabalho com cliente aí sim que cada cliente você vai fazer uma oferenda vai cortar pro seu Exu vai renovar a energia mas nunca faça pedido no seu Exu para os outros assim né? porque você pode tá acabando com a energia dele e daí quando você precisar não tem agora se você trabalha é uma pessoa que faz trabalho com as pessoas atende cliente cada cliente você renova o Exu dá oferenda dá comida faz o corte aí sim você tá pedindo pra aquela pessoa mas cada um tem seu Exu então se você for pedir pra uma familiar se você for pedir pra um amigo peça no Exu dele peça para o Exu dele fazer as coisas pra ele mesmo assim é com o Orixá o Orixá também é assim nunca peça coisas do seu Orixá para os outros peça sempre pra você porque o Orixá foi feito pra você então você tem que usar a energia dele pra você aí se você for pedir no Orixá das pessoas peça pro Orixá delas porque Exu não é coletivo ele é individual cada um tem o seu Exu cada um tem o seu o seu Orixá então a mensagem de hoje do vídeo é nunca peça coisas no seu Exu para os outros e se gostou dá um like pra gente poder fazer mais esses vídeos aí vou começar a fazer uns vídeos aí de magia uns adoçamentos umas magias você entendeu mas eu preciso que vocês me dêem o feedback compartilha esse vídeo clique no gostei pra me fazer mais vídeos pra me incentivar a fazer mais vídeos que eu tô aprendendo ainda então dê essa força aí dá um like compartilha vamos levar a palavra dos Orixás e do Exu mais longe possível que puder beleza Motumbashi Mucurú Saravá a todos e aí Obrigado.